Fala aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Aron e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal The Sand. Hoje eu quero trazer para vocês, como vocês viram no título, aquela série de vídeos que eu mais gosto, que é o unboxing. Graças a Deus, mais um unboxing aí, mais um recebido de uma casa brasileira de contratipos que eu estou ansioso para conhecer. E a gente já começa logo após a vinheta. Se você gosta desse tipo de vídeo de unboxing, de resenhas, de perfumes nacionais, importados, contratipos, gurmã, nicho, masculino, feminino, um pouquinho disso tudo aí, eu peço que vocês se inscrevam no botão que está aí abaixo, clique no sininho para ativar todas as notificações, deixe o like e compartilhe aí com o geral que gosta de perfumaria. Nós temos vídeos todas as terças e sextas às 5 da tarde. Não vão se inscrever e deixar de assistir não, hein? Aguardo vocês. Certo galera, estou muito empolgado, muito feliz, porque é sempre bom receber uma caixa de um parceiro, uma casa aí que eu estou louco para conhecer, que é a 2Fix Perfumes, uma casa brasileira de contratipos, que são perfumes inspirados em grifes famosas e tudo mais. E eles têm aí o lema, né, da fixação, eles prezam por isso aí. Então vamos ver como que é a performance desses perfumes, né? Vou estar, lógico, fazendo as primeiras impressões aqui e logo mais, como de costume, eu vou trazer a resenha completa, né? Não tem como a gente avaliar a performance toda com as primeiras impressões, mas tem como a gente perceber, assim, a saída, a potência e tudo mais, tá? Vamos lá. Aqui a caixinha. Gente, essa caixinha veio pesada, tá? Então são frascos aí, ó. Deixa eu ver. Bonitinha a caixa, hein? Show de bola. Olha que beleza. Gente, muito bonito, ó. Gostei. Caixinha bem feita e tal. O logo, ele é todo assim, ó, dourado, reflete. E, gente, essas caixinhas são pesadas, tá? Essa caixa, né? Tava pesada, como eu disse pra vocês. Deixa eu ver se aqui tem a volumetria, né? Vou ter que abrir. A 100ml, são dois frascos de 100ml, tá? O branquinho aqui no detalhe, ó. Ó, tá espelhado, ó. Show! Curti, curti mesmo. Certo? Vamos lá. Tem alguns detalhes aqui, ó. To Fix Perfumes, né? O logo da empresa. Contém álcool e tal, ingredientes. To Fix Perfumes aqui. O Instagram, o e-mail, o telefone, contato, tudo mais, né? Então, vamos abrir essa caixinha linda. Muito bacana. Gostei, ó. Isso é um diferencial. Eu prezo muito pela embalagem de perfume, pela apresentação. Eu, como designer, né? Essa é uma coisa que eu valorizo, tá, gente? Então, ele já tem um ponto aí comigo. Ó, a caixinha linda. Show de bola, né? Vamos lá. Frasco também. Muito bonito, ó. Que belezinha. Simplista, mas bonito, né? Minimalista, bonito, bonitinho. Vamos lá. Tampinha. Borrifador dourado. Vamos ver como é que é o jato, né? Isso é importante também. Bacana. Hum. Ah, gente, que cheiro cremoso, cheiro maravilhoso. Vou borrifar na pele agora, né? Isso aqui merece borrifar na pele, não só, mas várias. Gente, que delícia. Que delícia. Muito bom. Bom, esse aqui eu sei que ele é inspirado no Armani Code. Muito gostoso, gente. Perfume sedutor. Perfume versátil. Perfume ótimo, assim, pra encontro, né? Pra causar uma boa impressão, né? Uma primeira impressão. Bem gostoso mesmo. Cremoso e tudo mais, tá? Perfume de homem que se cuida, né? É um perfume moderno. Vamos lá. Esse é o masculino. Aqui, creio que seja feminino. Esse branquinho aqui. Vamos abrir também. Hora 10 passando moto aqui, né? Vocês nem sabem a hora que é, mas é tarde, tá? Vamos lá. Aqui a caixinha eu já mostrei. Vamos abrir aqui. Tcharam! O líquido desse aqui, gente, não sei se dá pra ver aí na câmera. Mas ele é levemente rosado, tá? Acho que dá pra ver sim, ó. Ó, no reflexo aqui fica mais fácil de ver. Bonito, hein? O feminino eu não sei qual perfume que é. Tá, vamos descobrir agora. Vamos lá. Peraí, não foi. Muito bom. Muito bacana. Gostei. Peraí. Vou borrifar na fita olfativa, né? Pra não misturar com o que tá na minha pele. Gente, que perfume gostoso. Caramba. Que delícia, gente. É frutado, tá? Eu amo perfume frutado. Vocês sabem, né? Quem acompanha o canal sabe como eu amo perfume frutado. Eu acho que feminino frutado, melhor ainda. Eu gosto, né? Lógico, perfume masculino frutado. Mas, feminino, eu prefiro quando é mais frutado do que floral. Esse aqui é bem frutado, tá? O que eu consigo sentir mais dele é fruta. Talvez tenha alguma coisa de fruta, alguma fruta vermelha. Gente, que perfume gostoso. Cremoso também, tá? Esse aqui é um perfume que com certeza eu gostaria de sentir na minha namorada. Então, o primeiro perfume, eu já falei pra vocês, que é inspirado no Armani Code. Que eu já gostei, gostei muito da qualidade, né? Da similaridade. Bem, lembra bem mesmo. Gostoso, cremoso e tal. E esse aqui eu vou estar deixando aí a foto e a referência olfativa do feminino. Certo? Mas, gente, gostei assim do que eu vi até agora. Gostei da caixinha. Chegou linda a caixa. O frasco eu gostei também. Borrifador eu gostei. E vamos ver a performance deles, né? Se realmente é. Chegou pra fixar, chegou chegando, né? Mas, as duas fragrâncias que eu recebi, gostei demais. Eu não sei se esse aqui, eu acredito que eu não conhecia. Eu nunca senti esse cheiro antes. Mas, com certeza, uma greve famosa. Vocês já estão sabendo aí, né? Eu tô morrendo de curiosidade pra saber qual que é. Mas, gente, amei esse perfume aqui, ó. Parabéns. E o Armani Code também. Armani Code é top, né? Gente, é perfume sério mesmo. Isso aí é estatística, né? É achismo e tal. Não, eu acho que é não. Mulherada elogia pra caramba, tá? Armani Code. Isso aqui é comprovado, né? Não que eu tenha o rifado e saia por aí pedindo opinião. Mas, eu ouço muito falar, né? Das próprias mulheres e de amigos, né? Lógico. Não que elas tenham sentido em mim. Mas, de amigos e tal, que usam, né? E mulheres que eu vejo aí também no YouTube. E amigas, às vezes, falando que já conheceram. Que ele é muito bom, tá? E esse feminino aqui é a contraparte perfeita, tá? É um perfume... Eu considero ele sedutor, né? Quase fazendo a resenha dele, já sem saber qual que é. Mas, eu achei um perfume feminino sedutor. Ele não é um perfume... Como é que eu vou dizer? Intimista. Um perfume tão rente. Parece ser rente à pele, não. Ele é potentezinho esse aqui também, tá? Bem gostoso, bem frutado. Levemente azedo. Mas, doce também. Por isso que eu falei que eu acho que é alguma coisa de fruta vermelha. Tá? E cremoso também. Isso é muito interessante pra mim. Eu levo muito em consideração. Então, tá aí. Casa True Fix Perfumes. Caiu a caixa. Não, foi a caixa do perfume. Foi a caixa vazia, tá? Então, fiquem tranquilos. Então, tá aí True Fix Perfumes. Gostei muito da apresentação. Gostei muito da fragrância, né? Da similaridade, da qualidade. Gostei da saída. Gostei do borrifador. E logo mais vou estar trazendo as primeiras impressões pra vocês, tá? Gente, se vocês quiserem já conhecer. Eu acredito que vale muito a pena. Eu vou deixar aí o preço deles. Que eu peguei bem rápido pra fazer. Eu vou deixar o preço deles aí na tela. E vou deixar também o cupom de desconto aqui do canal, que é o Descente15. Você vai ter 15% de desconto em todo o site. Beleza? Então, logo mais eu volto com a resenha deles. Ficamos assim. Ah! Sigam nas redes sociais, né? Que lá eu anuncio o conteúdo do canal. Quem me segue lá já viu que eu ia trazer essa casa maravilhosa pra cá. E lá a gente põe também promoções, pequenas resenhas, de vez em quando alguma live, alguma coisa assim. E é bacana. Complementa bem o conteúdo aqui do canal. Então, fiquem ligados lá nas redes sociais. Beleza, gente? Então, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e fiquem perfumados. Até mais!